Será que é possível colocar o trilho roletado na sua coladeira normal? Ah, confesso, você já pensou nisso. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. Aqui atrás de mim, nós temos duas coladeiras. Uma normal, coladeira normal, e a outra que já vem de fábrica com trilho roletado. E eu vou mostrar para vocês quais as diferenças entre as duas e a possibilidade ou não da adaptação e colocar o trilho roletado na que não veio original. Vamos ver esse vídeo. Meu nome é Neivan Borges, se você não me conhece. Esse canal, a gente trabalha todos os vídeos. São feitos para, de alguma forma, ajudar você que é do mundo da marcenaria. Robista, madeireiro, serrador. Todo mundo que engloba as marcenarias. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é membro, aqui embaixo você pode clicar e virar inscrito no nosso canal. Vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Nós também vou deixar aqui na tela também para você o arroba Serra Aspaço, nosso Instagram. Todo dia tem novidade. Então, lá a gente tem um giro maior, porque é o Instagram. Então, visita a gente lá, segue a gente lá também. E também vou deixar aqui embaixo, tá? O meu telefone e o WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, se esse vídeo não esclareceu as suas dúvidas. Ou você quiser sugerir pauta, também estou precisando. Então, manda a pauta aí que a gente faz um vídeo, de repente, para o seu problema, para a sua necessidade. Então, vamos para o vídeo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês. São duas coladeiras da marca Possamai. O modelo é esse aqui, ó. CBP 60 Prática. Esse modelo aqui, vocês estão vendo, já vem com a mesa roletada. Esse do lado é a mesma máquina, tá? A mesma máquina, tudo. Porém, só ajustar o foco aqui. Porém, ela não tem a mesma roletada, tá? Então, ela tem mesas de diferença uma da outra. O mesmo modelo, as duas máquinas, o mesmo modelo. Você pode ver que o painel é igual. Aqui, ó. É igual. Então, é a mesma máquina, porém tem essa diferença. Só que ela tem diferença na estrutura também. Não é só o fato de ter o rolete. Então, ó, vocês percebam que aqui, ó, tem um desnível. Deixa eu melhorar o foco de novo. Ó, tem um desnível aqui, ó. Tem um desnível. Para que isso? Essa diferença para dar a altura do rolete. Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Se é possível adaptar esses roletes nessa máquina aqui. Bom, aí você já deve estar se perguntando, né, mas o que é o trilho roletado? De qualquer maneira, depois que você ver esse vídeo, isso aqui é o trilho roletado, ó. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para que você possa comprar, tá? Direto na internet, esse trilho roletado. Eu indico que você compre ele com 1 metro. Existe pedaço de 50 centímetros. Então, na hora que você for comprar, verifica o comprimento. Adiantei só pelo preço. Tem que ser o comprimento correto. Isso aqui tem 1 metro. Então, você tem que comprar ele de 1 metro. 50 centímetros vai ter que comprar 2, mas vai ter que emendar. Não vai ficar tão legal. Então, eu vou deixar a descrição para vocês já do valor com 1 metro, tá ok? Mas lembrando que na internet também tem com 50 centímetros. Então, não vai só pelo preço. Beleza. O que é o trilho roletado? É uma canaleta de alumínio. Você pode ver, ó. Vou deixar uma imagem aqui no desenho técnico dele aqui para vocês verem. É uma canaleta de alumínio com os roletes. Ali, ó. E eles têm um encaixezinho aqui. Daí, eles seguem uma sequência de roletes, ó. E aí, tem vários modelos na internet, né? Aí, esse aqui, ele suporta entre 45 e 60 quilos por metro. Não por rodando, por metro. Então, como vão ser, no caso, 2 trilhos, 90 quilos. Então, ninguém vai passar uma peça de 90 quilos na máquina. Até pode ser que tenha, mas é muito raro, né? Então, esse é o trilho roletado. Muito simples, mas muito eficiente. Ele desliza bem. Então, isso aqui, eles chamam de Flow Hack também. Tem na internet aí. Você procura trilho roletado ou Flow Hack. Esse aqui tem 35 milímetros de altura. Conforme o desenho titulado, 35 milímetros de altura. E aí, esse é o detalhe que a gente tem que ver se dá para adaptar na outra. E vamos ver agora. Então, galera. Uma notícia. É possível, sim, botar o trilho roletado na coladeira que não é original dela, o trilho roletado. Só que tem umas coisas para a gente verificar. Então, eu vou tirar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Tirar a base, né? Vou tirar lá o outro lado também. Pronto, já tirei lá. Ele é preso com isso aqui, ó. Esses manipulos. Esses manipulos que ele vai para baixo. E prende aqui dentro, nessa porquinha aqui. Como a gente vai tirar isso aqui, qual é a grande diferença? Olha a diferença dos dois. A altura. Então, entre essa altura aqui e essa aqui que dá 35 milímetros. Nós temos uma diferença de 21 milímetros. Tá? 21 milímetros em altura. Então, a gente vai colocar essa base aqui no lugar dessa reguinha, correto? Só que aí vai ficar mais alto aqui, correto? Você vai perder 21 milímetros de altura de coleiro. Então, se você costuma fazer um engrossamento muito alto, você tem que verificar se ainda sobra espaço aqui no coleiro, o seu trabalho desejado. Provavelmente que sim, porque geralmente o pessoal passa no máximo 30 milímetros e ainda vai sobrar bastante espaço aqui. Vai sobrar, acho que uns 40 milímetros. Então, é o suficiente. Mas, caso, cada caso é um caso. Então, tá. Verificando isso, se essa diferença aqui ainda é o suficiente, eu recomendo você comprar desse trilho roletado três peças, para botar dois mais próximos aqui na primeira carreira e um afastado. Por quê? Quando você passar a pecinha estreita, tipo lateral de gaveta ou outras peças curtas, a peça não fica caindo. Então, ela passa em cima dos dois trilhos roletados, pegando no coleiro. Não só isso, tem outra coisa a ser modificada, que é aqui nessa peça no controlador da fita, tá? Então, isso aqui também vai mudar. Como você agora subiu 21 milímetros, alguma coisa tem que ser feita aqui também para compensar. Lembrando sobre os cálculos de altura, se você comprar um trilho roletado com altura diferente de 35 milímetros ou outro, você sempre tem que fazer o comparativo entre o trilho roletado que você comprou e a reguinha que tinha. Então, daqui dessa altura até chegar na altura do trilho roletado, é a diferença que você vai ter que aplicar na máquina, correto? Gente, esse aqui é o maníplo, o que prende ali embaixo a régua de alumínio, tá? Esse aqui, pode ver que ele é um pouquinho mais comprido. Agora veja uma coisa, para prender a régua, ali o trilho roletado, ela vai ficar um pouco mais curta. Então, o que você pode fazer? Se você já comprou o trilho, você vai fazer uma chapinha tipo essa aqui, ó, que ela vai encaixar dentro do trilho. Eu até vou pegar o trilho para mostrar para vocês, que ela encaixa dentro do trilho. E essa pecinha, ela vai passar por baixo, no mesmo lugar que encaixaria essa outra peça maior, que encaixaria naquela máquina, na barra de alumínio. Ela vai encaixar aqui. Deixa eu encaixar aqui. Ó, encaixar aqui. E essa barrinha vai correr dentro do trilho roletado. Por que tem que ser mais curto? Porque se ela passar igual essa aqui, ó, bem comprida para cima, vai bater em algumas das rodanas. Eu tenho alguns clientes meus que tiraram a rodana da onde está a chapinha, só que, né, dá para cortar, né, e fazer para não tirar nenhuma da rodana para ficar bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela entra no trilho. Aí, ó, daí marcando a posição correta, você vai comprar isso aqui de um metro, né, vai marcar a posição correta da onde é o encaixe na máquina, faz um furo nessa posição. E essa chapinha, ela vai entrar aqui, ó, aqui dentro, correto? Você vai tirar daqui, né? A chapinha vai correr aqui dentro e ela vai entrar aqui no furo. Então ela vai prender aqui embaixo. É muito fácil e vai ficar bem tranquilo. Pode ver que ela passa pertinho ali da rodana, ó, mas se você cortar aqui no espaço certinho, ela não bate na rodana e fica bem bom e bem bonito. Então agora você já colocou os dois trilhos roletados, na verdade três, que vai um aqui próximo da saída. aqui é o detalhe, ó, aqui é a peça para onde sai a fita. Porém agora, por causa do trilho roletado, ela vai estar 21 milímetros ou 22, dependendo o trilho e a colocação, mais baixo. Então a fita iria bater aqui assim, né? Então não teria como. O que pode ser feito? Dentro da canaleta, você pode botar um MDF de 3 milímetros, um pedacinho para ele correr por cima desse MDF de 3 milímetros, ajustando aqui atrás o limitador, que ela corre por cima. Ou você pode tirar a base fora e aqui embaixo tem a porta, né? Você tira as portas. Vai ter que fazer uma... Eu recomendo botar um pedaço de MDF embaixo e comprar um suprarfuso mais longo e fixar. Só que se você botar aqui dentro, até vou dar um pouco mais de zoom aqui, ó. Cadê o zoom ali? Aqui dentro, ó, você consegue colocar um pedacinho de MDF de 3 milímetros, ou outra substância, outra coisa, erguendo 21 ou 22 milímetros e a lâmina vai entrar bem aqui em cima. Vai dar certinho. Um recadinho antes de terminar. Essa máquina aqui, a coladeira nova CBP-60 da marca Possamai. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, também vou deixar aqui no card. Se você tiver interesse nessa máquina, serrasfacil.com.br, o meu site, vai estar aqui embaixo sempre no rodapé. A gente comercializa essa máquina, uma máquina fantástica, um modelo novo da Possamai. Então a gente tem vídeo dela, você pode ir lá e conferir também. E lembrando que na descrição desse vídeo vai estar o link para você comprar as barras roletadas ali, né? Os trilhos roletados. Eu vou deixar o link ali do melhor preço que a gente encontrou, mas se você encontrar um preço melhor, com qualidade, está tudo valendo. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Então, sim, é possível você botar trilho roletado na sua coladeira que não veio original de fábrica. Claro que tem as mudancinhas que a gente falou no vídeo, mas é possível. Eu acho que, eu recomendo que vai ficar muito legal, desliza muito melhor, não tem aquele problema de riscar a peça. Tudo que gira, né? Flui melhor, vai trabalhar muito melhor. Acho que vai ajudar bastante você. Muito obrigado por ter vindo até aqui nesse vídeo. Se você gostou, você pode compartilhar com seus amigos, botar em grupos e redes sociais esse vídeo que eu vou gostar muito. Porque a gente vai mandar essa informação para quem puder. Beleza, gente? Muito obrigado. Então não esqueçam de dar aquele 10 que a gente gosta muito também. E até o próximo vídeo. E tchau.